Nós, da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Aventura Familiar do Estado do Pará, venho por meio desse manifestar o nosso total apoio ao nosso companheiro, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Defender o Lula é defender o direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras deste Brasil, independente da sua religião, opção partidária e ideológica. É defender o ciclo da democratização de acesso à terra, do aumento de oportunidade de renda e trabalho no campo. Só o Lula e Dilma conseguiram garantir mais de 700 mil títulos de terra aos beneficiários neste Brasil. Somando isso, dá mais da metade dos beneficiários do programa de reforma deste Brasil. Mas não foi só a terra que Lula garantiu ao homem do campo. Lula garantiu também uma vida digna com assistência técnica, com educação no campo, com a energia elétrica, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa de produção e de comercialização, gerando renda e trabalho ao homem do campo. Lula conseguiu e assegurou a agricultura familiar e políticas públicas. Lula garantiu a todos os brasileiros e brasileiras o direito como trabalhador e trabalhadora. E é por isso e outras tantas razões que nós da FEDRAF Pará vêm apoiar Lula, que tanto defendeu o povo brasileiro, e também repudiar essa ação de perseguição e injustiça contra um homem trabalhador que trouxe vida digna ao povo brasileiro. Obrigado.